Ser sócio do torcedor do Bahia não é só ir pra jogo, tomar cerveja, ter desconto em vários lugares, é participar também da vida do clube. Fala galera do clube, beleza? João gravando no sábado, na véspera da Universidade Brasileira, na FUTNOVA, pra acompanhar a Assembleia de Sócios do Bahia, pra gravação do que é bom, que é a conta. Vamos mostrar isso aqui, pegar algumas opiniões e ver como é que tá, galera. Confere o Hora Bahia. Música 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 Olha só, Felipe, eu queria fazer algumas observações, na verdade, mais do que até perguntas, né, reforçadas. Primeiro, eu queria parabenizar em relação aos assuntos sociais, assim que chamou bastante atenção a nível nacional, também causa orgulho aos torcedores de trincolores, né, no primeiro lugar do cidadão do Bahia, então assim, parabenizar o Lino Fran com a direção. Espero que vocês continuem nessa linha de criatividade, que vai ter que ser, né, sempre nessa criatividade, achei bem legal também, porque fugiu do centro de contínuo, que às vezes o clube fazia o Passão, o Dia das Mães, mas era um nome na camisa, alguma coisa relacionada a isso, então assim, fugiu muito da normalidade, né, que outros clubes faziam, então assim, por isso, pela criatividade e pela questão, que a gente sempre fala, né, que não é só futebol, então assim, isso traz muito orgulho, eu queria dar parabéns pra toda a direção, diretinho, pelas ideias e pelas ações sociais, que eu acho que é importante também pra essa questão da autoestima, do orgulho do torcedor do Bahia, e a segunda questão que eu sempre debato com alguns amigos é em relação ao campeonato baiano, eu queria que você desse importância, ao contrário do que muitos falam, né, não tô dizendo que o Bahia tem que menos recitar contra essas competições, o que eu quero levantar é, eu sou professor, e aí eu trabalho com criança, assim, também, de 10, 11 anos, essa semana mesmo, vários custodores do Rio de Janeiro me chegou lá, e começou, ó, o que ele sabe do que eu sou Bahia, ó, o campeonato do Bahia, o que eu quero levantar em relação a isso, claro que pode sim existir um planejamento, como eu acho que já tá sendo pensado, né, em relação ao campeonato baiano, pra não sufocar o time profissional, só são novidades do primeiro momento, mas o que eu quero chamar a atenção é que, se você for observar, você mais do que eu sabe disso, é um marketing, entre aspas, o gratuito que a gente tem, a TV Bahia, que cobra o campeonato baiano, passou três dias, quatro dias falando do Bahia, então, assim, casa com o momento do Bahia, com o marketing do Bahia, fora de campo, não tô dizendo com isso, eu quero deixar claro que a gente tem que, ah, só se preocupar com o campeonato baiano, não, eu tô dizendo assim, por exemplo, a última vez que o PS foi o campeão baiano foi o de 81, o rival não doeu nada, apenas ter uma geografia, um momento unido do Bahia, e com isso, como você falou, é questão das gerações, né, então, assim, eu peguei até uma foto no Correio da Bahia, no Papa das Antigas, e me chamou a atenção aquilo ali, tinham umas 15 crianças, 12 com o campeonato do Bahia, e 3 com o campeonato do rival, e aí eu me botei nos grupos, brincando, né, então, assim, tá mudando, além do orgulho, da autoestima, essa questão, então, assim, eu quero que você não negue 5 campeonatos baiano, claro que as outras competições são importantes, o torcedor do Bahia quer ganhar um título nacional, mas é um sentimento que eu tenho, eu venho debatendo muito com isso, tem um marketing, tem essa questão, a gente reclama do interio, a TV Bahia tem uma ascensão grande do interio, e isso é um título, então, assim, quero ou não, observe que a pessoa não vai falar, mas dá para que parei com 41 mil pessoas, sempre assim, o ano passado da mesma forma, por conta do episódio da Futeira das Caras e o que aconteceu, então, assim, se tornou aquela importância, tem a dança de mim, isso não, essa questão, a gente vai levando o setor, a minha filha dança até hoje, joelho, joelho, é o creme que foi, né, ela dança, ela dançando, assim, o que eu, é, é reforçar mesmo, porque você tem que ter sempre um pensamento no seu Bahia, de um pensamento, né, de ganhar sempre, ser um título vencedor, não deixando de lado, nenhuma competição de lado, porque a gente quer ganhar um lugar de trás, a gente quer, né, quer estar agora, uma paracada, mas eu acho que você entendeu, assim, o mercado. Eu entendi, eu concordo, assim, e, por isso, eu vou ressaltar uma coisa, eu acho que o campeonato do Bahia desse ano já foi um campeonato muito melhor do que o campeonato do Bahia do passado. Melhor tecnicamente, inclusive. É, então veja, independente disso, assim, eu acho que, os times do interior apostaram mais em alguns jovens, isso é uma demonstração, a torcida do interior apareceu mais ao estádio do que no ano passado, os times foram mais competitivos, mais competitivos, isso é uma realidade, o Atlético de Alagoinhas que subiu agora, chegou mostrando, o Vitória da Conquista conseguiu manter, o Bahia de Feira se elevou bastante, né, então eu acho que o campeonato ganhou um pouco mais, e eu diria que o meu tom de pessimismo do Campeonato do Bahia quando eu cheguei, eu hoje já abrandei um pouco, né, o que eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, e aí, inclusive, na apresentação de dado lá no time de transição, a gente, inclusive, cuidou disso, né, a declaração que foi assim, vamos contratar, vamos montar um time de transição para jogar o meu pé no Bahia, porque se tem uma crítica que eu faço a nós, assim, e a pergunta foi o que que deu errado, eu vou falar outra coisa que deu errado, é normal, quando a gente fez a aposta no Sub-23 no ano passado, foi o primeiro ano do Sub-23, é normal que a gente entre, monte o time menos competitivo do que a gente gostaria, mas a gente também tem que entender o que a gente poderia dever de forma diferente, né, e para mim está claro que a gente não estruturou um projeto, a gente estruturou um time, e são coisas muito diferentes, agora nós estamos estruturando um projeto de transição, e quando a gente falou isso, a gente falou assim, o que importa do time de transição, o primeiro, é fazer melhor a transição, é não perder o Ramírez da vida, ou o Borel da vida, porque a gente adiantou demais a transição, ou porque não deu a ele a oportunidade de jogar no time um pouco mais do Sub-20, o Romírez fez quatro jogos do Sub-23 no ano passado, antes de estrear contra o Sport, então assim, o primeiro objetivo do time de transição é, segundo é, desafogar o time principal nos momentos do calendário, e nas oportunidades da medida do aniversário que seja possível, é desafogar o time principal, para que a gente tenha o calendário, que apesar de ser cruel para a gente, vai ser menos cruel para a gente, porque a gente tem de notação o time B, o time de transição, como o Grêmio tem, como o Palmeiras tem, o Palmeiras tem três times principais, mas como o Grêmio tem, que o Atlético Paranense vai ir. E acho que a gente não vai cometer o erro na mesma intensidade que o retorno desse ano, no ano que vem, é isso que eu dou para ver. Agora, vai dizer assim, vai jogar todo o baiano com esse time? Não, depende do calendário, depende do aniversário, depende de circunstâncias. Eu acho que isso é uma coisa, você fala que você está certo, o título baiano, eu acho que foi importante no primeiro trimestre, que foi um minho sobre o início esportivo, duas decepções, com uma Copa Sul-Americana com uma Copa Nordeste, o título baiano veio, de certa forma nos deu, um novo gás, um fato, com o exército do Brasil mesmo. Tem que considerar isso também, agora ao mesmo tempo também entender que a gente vai conseguir ser player em cinco competições, é um imusão, o que sabe disso. O presidente, o presidente, em relação a, em relação a, a pretensão do clube, na ocupação do estádio, em relação ao sócio acesso, com acesso perante, existe a pretensão do clube de ocupar 100%, onde pelo menos reservar vai ser no alto, vai ser no alto, para comercialização, com a retensão do clube de carregamento. Eu tenho uma preocupação, é, claro que a ocupação do estádio, é ótimo, com o nosso acesso perante é ótimo, mas eu tenho uma preocupação que, sócios patrimoniais, que não têm acesso perante, nós temos, inclusive, muitas de outros estados, ou de outros estados, pessoas que, não, não consomem esse produto, talvez, por não ter a possibilidade de ter que ser, mas, que venham eventualmente, mas que já hoje, desde aberto, deve ter assegurado a possibilidade de comprar o ingresso com prioridade, e vou além, a possibilidade, inclusive, de se comercializar para o público em geral também, o que é a torcida do Bahia, e a possibilidade, inclusive, de sócios do Bahia, vai muito além da capacidade da área de multinômio, então, eu pergunto, se o turismo estabelece, vem se estabelecendo, sai a ponto do 8, dentro do 9%, essa preenchida, é um sócio garantido. E a segunda pergunta, cidade de Fibolô e Fazendão, geralmente, você tem condição do Fazendão antes de 85, porque sim? Aplicar para os dois, salvo, se tiver alguma coisa muito diferente da cozinha básica, parceria, que não se consiga fechar, uma coisa assim, muito grande, que não está no radar, por enquanto, que justificaria, não ser profissional, não seria fácil. Então, só me compartilhando, eu tenho uma observação, uma preocupação que eu tenho, que, caso a área dessa condição, de nível, praticamente, não tem mais um posicionamento de nível, que não se tomou, realmente, uma aprovação, nem em relação ao processo de venda, e sim, é um processo, inclusive, de declaração pela Assembleia Geral, que necessariamente vai ocorrer. Porque eu acho que essa decisão, inclusive, pela Assembleia Geral, só poderá ocorrer a partir do processo, a partir de uma observação do processo de adaptação do barilho da classe, das caras de Ticolô, e também, eu acho que uma apuração do plano, para que se verifique realmente se quiser voltar atrás, exatamente, para que locura um pouco, para que locura um pouco, uma afana, de 100 minutos, ou assim, que a passagem do Ticolô, está aponta em julho, 15 dias depois, se remete para a Assembleia Geral. Isso é algo que não pode ocorrer do vídeo, realmente, a gente não vai se falar com o retroalho. Certíssimo, sobre a coisa do estilagem, eu vou explicar claramente que é muito bom isso também, a gente vai explicar isso. Hoje, o FUT9 tem 47 mil lugares, na praça da frente, na verdade, a gente não bloqueia o senhor, a gente não se soltei com 45, a gente não trabalha com 45 mil lugares, a gente tem pensamento, diferente para cada setor. Cadeira, cadeira nós atingimos, cadeira que é leste, norte, inferior e intermediário, nós atingimos 100% das vendas, então todas as cadeiras estão vendidas. Por que a gente comercializa o ingresso da cadeira? Porque a gente comercializa a inadimplência. Hoje, a inadimplência média está 7,9%, é agora de um erro, 7,9%, é o menor do que a inadimplência nos últimos anos, certo? A inadimplência é muito boa, então, 7,9%, a gente pega 7,9% dos ingressos e coloca para vender na cadeira, certo? E a inadimplência não pode entrar, naturalmente, a gente tem o ingresso dele. no Bahia da Massa, que é em cima, são 3,900 lugares, 3,950, que é esse que a gente lançou agora, com a hipótese de puxar um pouquinho mais para lá, está estudando isso até segunda-feira, aumentar mais 700, mas vamos trabalhar com 3,900, com o Cepio, do Bermuda e Camiseta, e 2,900, do Bahia da Massa, certo? então, a gente está aí, hoje deve fechar com 1,200 vendidos, mais ou menos, no Bahia da Massa, quer dizer, nos 2,900, a gente termina amanhã com metade vendido já. seria projeto de supermorte? aí vamos lá, aí então a gente deve, imaginamos que a gente vá vendo com o melhor brasileiro, se convencer a vida no começo, a gente deve concluir mais, aí vai levar a supermorte, quer dizer, ocupando o leste morte, o leste superior todo, 100%, vamos vender 100% também e os ingressos não vendidos, 20% para a usina de plantas. Diferente disso, no lauge, nós vamos reservar 20% de ingressos, são 2,000 vagos no lauge, nós vamos botar 1,600, dentro do 400 vai ser ingresso, porque o ingresso é caro, e o avulso dá dinheiro para a gente, então a gente não vai vender, 20% do lauge a gente não vai vender, só vai vender 2,600, tem mais ou menos 200, que é de parceiros, Itaipá, R&PF, patrocinado do Bahia, não somente com 1,200, 400 a gente vai vender na bilheteria, e 400, e portanto são 1,400 vagas, a gente está com 1,100 hoje, então a gente tem mais de 300 vagas no lauge para serem vendidos, como o lauge tem na diferença muito baixa, a gente precisa reservar os ingressos que dá para trabalhar muito na diferença, então tem mais de 300 vagas no lauge, tem mais aproximadamente 2,000 vagas do Oeste, que é o caderno especial, e aí vai ficar o SuperDraft, que a gente vai trabalhar um novo plano aí, já respondendo, trabalhar um novo plano, e aqui no lado de lá o fechamento da ferradura também, então vai ser o seguinte, respondendo, descobri a mudar, mas não tem um problema, o ideal é que a gente chegue nos 45 mil ingressos, a gente chegue com 20%, 400, só com 1,100, a gente chegue com 20% mais ou menos para comercialização, seja a de inadimplência, seja o que a gente reservou para comercialização, e a gente consiga atingir em algum momento mais ou menos que ele tem 5 mil acessos garantidos, que seria o ideal, o sonho, a expectativa inova que a gente tem, mas é uma coisa para daqui a 2, 3 anos. Muita assembleia para aulas, muito assunto para debater, o presidente abriu com a pergunta, a gente filmou algumas, ele não apareceu para trocar uma ideia, é difícil, é muita gente, mas se inscreva, curta, compartilhe, amanhã a gente vai estar aqui para Bahia e Corinthians, Bahia e Corinthians na área continua, vai jogo cheio, estou aqui, você vai estar também, vamos torcer e incentivar o Bahia, o sonho da torcida saiu hoje no sábado, amanhã no domingo tem um jogo, vamos para Bahia.